Salve, salve galerinha, boa tarde, um abraço, como é que cês tão, boy vlog por cá, mais uma vez na sua tela, positiva, vamos que vamos pra mais um videozão aqui no canal, beleza galera? Lembrando, hein, quer nos ajudar nesse projeto aí, ó, da reforma dessa muriçopa, adquira seu número por apenas 1,50, cê concorre a 350 aqui no canal, beleza galerinha? Quem acompanha aí já teve um outro, que era 10, concorre a 1,500, esse é 1,50 pra todo mundo participar e concorre a 350 e nos ajuda nesse projeto aí, beleza? Quer acompanhar nosso dia a dia? Instagram vai tá aqui embaixo na descrição, o link também do aplicativo da rifa vai tá aqui embaixo, o whatsapp também vai tá aqui embaixo, beleza? Só você clicar naquela setinha, vai ter todas as informações ali embaixo, se você quiser também pode tá comprando diretamente comigo aí, positiva? Vamos que vamos, hoje a saga é aqui, ó, vamos treinar aqui, né, solda aqui agora, fazer emenda, né? Aqui, ó, vamos cortar a esposa aqui, soldar, como eu falei no outro vídeo, né, eu, como eu fui no desprevenido dinheiro, eu também comprei esse pedacinho só pra, pra me ver quanto que o cara ia me cobrar primeiro, entendeu? Que aí depois eu volto, faço um pacotão lá, acabou me dando esse pedacinho aí, beleza? Aí eu comprei o disco flap lá, os coisas saíram até mais barato, paguei no disco flap de corte e o de desbaste, paguei 20 conto, no outro da outra vez eu paguei 9 no flap, 9 no desbaste e 5 no de corte, então deu 9, 18, 19, 21, 22, 23, né? Querendo não, deu 23, esse aí deu 20, 11 e ainda ganhou a chapinha, né? Mas isso aqui é pra nós começar a treinar, nós vamos começar a treinar logo no capu, galerinha, assim, tá doido, mas vamos que vamos, tem esse trabalho aqui pra fazer e esse aqui, ó, aqui eu acho que eu vou tá, tipo assim, eu vou pegar aqui assim, cortar assim, ó, não vou tirar essa parte da curva, não vou cortar aqui assim, tentar emendar aqui nessa ponta aqui, ó, positiva? Ó, vamos que vamos, cor e pancada, então a gente corta aqui na curva, porque ele é dobrado pra lá e a gente vai fazer a dobrinha também e pega, o mais complicado é aqui, ó, beleza? Vamos que vamos, então. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tá aí, galerinha, tá cortado, pedacinho. Agora a gente pega aqui, faz o molde, né? Corta do mesmo tamanho aqui, positiva? Vamos fazer a limpeza aqui, ó, vou soldar por dentro também, porque a de dentro também tá podre, a gente vai cortar aqui por dentro também, positiva? Então vamos que vamos, hein? Vamos ver. Pra que não sai na salda. Aí pra vocês verem, ó, aqui tinha um pudre, né? Mas eu cortei nele aqui. Aí, ó, desbastei o primeiro aqui que eu desbastei, eu marquei na risca certinha, só que na hora de cortar eu cortei em cima da risca certinha, aí deu aquela comida pra dentro, né? Ficou bem menor, entendeu? Aí cortei essa aí agora, dá um ponto de solda, desbastei aqui assim, ó, tipo assim, na esquina assim, sabe? Eu desbastei de lado pra solda pegar mais, tá vendo? Desbastei de lado assim, tá? Ela tá tipo de chama, tipo fez um quebra-mola pra dentro assim, ó, entendeu? Tem uma cava aqui pra meter solda e ela pegar, ó, tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui, aí pra vocês verem. Aí, agora dá os pontos de solda, aí, ó, e do lado de dentro também, ó, tinha um pudre, então eu já vou soldar por dentro também. E aqui vai ser a mesma coisa, acho que aqui eu vou desdobrar aqui, a peça dobra, vou desdobrar, já corto a chapa aqui, já soldo ela, faço o recorte, depois eu vou jogar a dobra por cima, pose, porque aqui pra fazer essa dobra vai ser difícil, velho, ó, a dobra aqui, beleza, não tá reto, mas na curva aqui, não vai dar não. Aí vamos que vamos aí, galera, vamos aprendendo aqui, pose. E aí, galerinha, voltamos por cá, depois eu vou fazer um vídeo especificando essa maquininha que tem muita gente que tá pedindo, beleza? É, fizemos ontem aqui já, ó, cortando aqui, ó, tiramos o pudre, agora vamos tirar aqui, ó, só que primeiro vou fazer a parte de cá, porque esse vínculo aqui eu não vou conseguir fazer essa curva aqui, eu vou fazer, cortei aqui já, soldar isso aqui, dobro esse vínculo aqui pro lugar normal, soldo, e aí eu venho do lado de cá, me corto aqui, ó, tipo assim, a pariana aqui, entendeu? Deixando o vínculo, porque esse vínculo aqui eu não vou conseguir fazer, beleza? Beleza? Aqui eu vou ter que soldar do lado de lá, né? Então agora eu vou ter que soldar do lado de cá, uma outra chapa agora, postila, mas depois eu soldo ela aqui. Primeiro eu vou fazer essa aqui pra me desdobrar aqui, em cima dessa, e depois soldar a outra aí, beleza? Vamos que vamos, tô sem suporte aqui, galera, acho que não vai dar nem pra filmar. Fluindo, galerinha, tá fluindo aí pra vocês verem, ó, 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 comenta aí. Dei uma lixada aqui, uma lixada mais ou menos, vou dar mais uma desbastada aqui, mas aqui eu não vou fazer acabamento 100%, 100%, porque vai ficar por dentro, né, galera? Aí pra vocês verem, ó, pegou certinho aqui, 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 agora eu vou rebater aqui, por cima, isso aqui, porque isso aqui pra não fazer assim, vai difícil, né, galera? E eu sou curioso, né, então tem coisa que não adianta a gente querer fazer. Eu vou rebater, aí eu vou cortar, ó, na hora que já tá cortado aqui, ó, aí eu acabo de cortar aqui, ó, pega aqui só no, entendeu? Não tira esse vínculo aqui, ó, beleza? Só odeio isso por dentro, porque eu vou ter que rebater isso aqui. E aí depois eu vou ter que fazer um cortezinho aqui, por aqui, e bora que bora. O cortezinho aqui, acho que eu tava filmando. Beleza? E aí tem aqueles ali pra gente tá fazendo também, ó. Ó, ali, ali tem mais, dois, ali tem um, dois, um, dois. Positiva? Então bora que bora, aqui também eu tenho que só dar uma trinca aqui. Beleza? Escapou por dentro, eu tô achando que eu pintei de preto, por dentro. Tá achando que eu pintei de preto, galera? Ó, tá tudo descascando, tô achando que eu vou descascar isso, tem tudo, ó. Que passou por dentro lá, ó, querendo ou não, ele esquentou, né, por dentro. Nó de lixar aí, acabou pipocando aqui. Beleza? Mas eu acho que eu vou pintar ele aqui por dentro de preto. O que que vocês acham? Deixa um comentário aí, o que que vocês acham? Pintar ele de preto ou da cor do caminhão? Eu acho que eu vou pintar ele de preto. Só daqui pra baixo aqui, assim, ó. Beleza? Bora que bora. Ou daqui pra baixo, né, aqui, assim, ó. Daqui pra baixo, assim, de preto. Deixa aí no comentário o que que vocês acham. Por dentro, preto ou na cor do caminhão? Aí, galera. Vamos arrancar mais um pedaço. Aí, ó, rebati. Fazer a limpeza aqui agora, né. Passar uma tintinha aqui por dentro. Dá um reforçazinho na solda aqui. E agora corta o outro pra soldar aqui. Pause! Bora que bora. Tá fluindo, galerinha. Tá fluindo. Ó, ó, ó. Ó, ó. See you, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu achei que ia pegar um rabo aqui, mocia. Tá doido. Aí pra vocês verem, ó. Ó. Saúdei aqui a chapa. Aqui eu ainda fiz aquela quininha Vou laticar a mesma coisa Aqui, aqui, ó Agora só dá uma limpada aqui Agora só falta esse aqui, ó Por dentro foi soldado, negócio por fora aqui agora Pose É isso aí galera, aqui finalizada Esse furo aqui é de pôr emblema Finalizada Finalizada, não sei se ela precisa estar escura Agora nós compartilhamos aqui, ó Vou ter aqui 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 E aqui, ó Quatro pedaços Positiva Então vem como é que tá Vou precisar ver como é que vai ficar E aí galera, aqui tá pronto O sol tá batendo aí também Que refletindo aí Aí Cocôzinho de pombo Mas Agora é desbastar E depois dar um acabamento de novo Na solda Antes que precisar Mas pra quem não mexe com isso Ficou só o ouro Aqui, aqui, ali Vou desbastar aqui E nós já voltamos É galera, então é isso aí A gente acha que é Que não vai demorar muito, né Porque agora aqui é um pedacinho Um pedacinho só No caso aqui foi dois pedacinhos Mais um aqui Mais um aqui, né Quatro pedacinhos pequenos Mais um aqui É de doze centímetros Por dois Mais um de oito por dois Um de doze por dois E um outro aqui pequenininho também De não sei quanto por dois Aqui eu já passei o Já soldei Lixei Lixei Passei o ash prime Depois é aquela massinha bem de levinho Pra dar aquela corrigida, né Positiva Aqui eu troco Um, dois Três Quatro Aí fizemos uma solda ali, ó Tem um cordão de solda ali Aí deixa no comentário O que vocês acham? Tô pensando em pintar por dentro aqui De preto O que vocês acham? Ou dê alguma sugestão De alguma cor pra gente pintar Passei aqui o ash prime já, né Agora vou virar o capo Do outro lado aqui Vou dar um acabamento desse Nessa parte aqui do lado de cima Passou umas prime pose E o capo já tá finalizado aí Pra 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 dar prime E pintura Beleza? Finalizado Pra vocês verem no lugar aí Como é que tá Aí, ó Só o ouro Positiva Então aí, se o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Galerinha Deixem aí no comentário O que vocês acham O capo por dentro ali Pinto de preto E o cofre do caminhão ali também Tô querendo Vou pintar ele também Dei Se eu pinto da cor do caminhão O cofre ali E só o O capo por dentro de preto Ou pinto tudo da cor do caminhão Ou o cofre O cofre ali Acho que vai ficar feio, né De preto, né Ali dentro ali Eu acho que o capo de preto Ficaria bacana Deixem aí no comentário O que vocês acham Positiva? Galerinha também Lembrando da rifinha Você quer participar por apenas de 50 Você concorrer a 350 E nos ajudar Nesse projeto aí Positiva? Deixem aí também no comentário Qual o horário de vídeo Que vocês acham melhor Qual o horário Que vocês acham melhor Que eu tô soltando o vídeo Esse horário mesmo 7h40 Ou horário de meio-dia Horário da 6 Deixa no comentário aí Positiva? Tamo junto Satisfação imensa Hoje o vídeo Finalizamos o capo, hein Pelo menos a parte De solta do capo Já Já tá filé, tá Nós vamos fazer toda a solta Primeiro Depois a gente vem Bate o prime e tal E faz tudo De uma mesada só Tamo junto Um abraço Tudo de bom